A CIDADE NO BRASIL 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 Tem a ver comigo de alguma forma, posso sentir. Não perca a esperança. A resistência planeja nos libertar atrás. Nunca! Janta, porra! É nóis tudo! Não hesite. Corra pra liberdade. Muito obrigado, voraceiro. Como mãos de prata que brotam na terra de Sauron, estas torres afastam a escuridão. Não, sem entender. O que é legal? Agora é a sensibilidade. Seus testemunhar na terra de Sauron. Eu amo, estranhei. E aí? Tchau, não? I'mudo... Não, estranhei, não, estranhei. Vamos por aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os rastros do Nanico levam para aquela caverna de Caracars. Ali! Ele saiu correndo! Os rastros do Nanico levam para aquela caverna de Caracars. Que feitiço é esse? Uma relíquia perdida, Talion. Você se lembra? Poucas imagens distantes. Embora eu agora quisera não lembrar. Sua família. Talvez essa dor seja o que nos una. Sua criatura miserável, o que você quer? Está fugindo. Lurids, caçadores. Devem ter rastreados os Caracars até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A sua criatura covarde está se escondendo por aqui. Ele vai lembrar, precioso. Nós fazemos ele lembrar. Sim, sim, sim. Nós precisamos dele de volta. Tem que ter ele. Quieto. Quieto, precioso. Você acha que é fácil assim me atacar de surpresa? Não, não machuca nós. Pergunte-lhe a Joia o que ele sabe sobre ela. É, mestre brilhante. Se nós sabe, o mestre brilhante vira até nós em sonhos. Você me vê? Criatura imunda! O precioso. Ele mostra pra nós. Ele mostra pra nós tesouros do mestre brilhante. Sem mais enigmas. Sim, nós jura. Nós jura servir. O mestre brilhante. Nós leva os tesouros dele. Calo, calo. Eu não confio nele. Mas precisamos dele. Você não quer saber quem eu sou? Não. O mestre do caboto bebe o sangue dos orques que assassina. E usa o couro deles como troféu. Uma hora o quarteleiro vai ter que entregar as armas que tá pronta. Então melhor nós usar antes que elas enverrujam tudo. O que foi aquilo? Tem um matador aí. Arranca, pedaço! Arranca, pedaço! Vem brigar! Cuidado com os pausneros! Eu acredito que a gente pode quebrar até a menos. Os outros não escaparam. Por favor, ajude. Agora é nossa chance. O que é que nós estamos indo caçar? E agora detreverte que dão ordem de levar mais sobreviver. Mas certo de nós ser mandado para o forte. O que viram aquele guardião lá? O que é que viram? 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 O que viram? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.